Fala pessoal, vim aqui gravar esse vídeo pra vocês pra falar um pouquinho mais sobre o Cibutra 2 que é um produto pra emagrecimento, que é um produto excelente, é muito bom mesmo se você tá procurando saber um pouquinho mais sobre o produto, se ele funciona ou não eu vou dizer pra vocês por experiência própria que ele funciona sim, tá? é só você utilizar ele de acordo com tudo que tá falando e eu vou passar tudo pra vocês aqui mas antes eu quero só dizer pra vocês que ele só é vendido no site oficial, tá? ele não é vendido nem no Mercado Livre, nem na Shopee, nem em farmácia, nem em lugar nenhum é só no site oficial, e o site oficial eu deixei abaixo pra vocês aí na descrição, nos comentários onde que eu comprei, chega tudo certinho pra você, se você seguir o tratamento corretamente você vai ver que você vai obter sucesso, tá certo? fica comigo aí até o final do vídeo que eu vou falar tudo pra vocês a respeito desse produto o que é mais que ele faz por você? ele acelera o seu metabolismo, ele vai diminuir a quantidade de gordura no seu sangue, certo? ele vai aumentar a sua energia, então você vai ter uma perda de peso mais rápida num processo mais rápido não tô falando pra vocês, vocês vão perder peso da noite pro dia não, ele é um suplemento que você tem que tomar vários meses é um tratamento, certo? não adianta você falar assim, ah, eu tomei no primeiro mês, emagreci nada eu emagreci um, dois quilos não, emagrecer você já emagrece logo nos primeiros meses mas aí se você não continua o tratamento você pode voltar tudo atrás então é isso que ele vai fazer ele vai fazer o seu intestino funcionar melhor vai fazer você queimar suas gorduras mas dentro de um prazo do tratamento não é uma coisa rápida, não é um milagre também não foi um milagre comigo, eu demorei algum tempo aí pra poder emagrecer mas é coisa aí de uns quatro, cinco meses no máximo você já perdeu aí a quantidade de quilos que você deseja você coloca uma meta pra você a minha meta é perder X quilos e a partir daquela meta você vai poder conseguir chegar nela naquele seu objetivo, né? tomando o Cebutra 2 todos os dias fazendo o tratamento correto e pessoal, mas por falar nisso só um alerta pra vocês também porque você deve comprar no site oficial porque às vezes pode chegar um produto falsificado e você colocar em risco a sua saúde, tá? então se você está preocupado em perder peso está preocupado em emagrecer muito cuidado pra você não entrar em furado certo? mas vamos lá a parte que interessa olha, eu já fiz muita dieta maluca muita coisa louca aí academia, me matando de tanto malhar e não adianta, pessoal tudo bem, é lógico você tem que malhar assim você tem que fazer um exercício é claro, não estou falando que não é pra fazer e tem que fazer mesmo mas só isso não adianta só isso é dieta maluca, não adianta você precisa de algo para te ajudar e o que vai te ajudar? é um produto cientificamente comprovado um produto que muitas pessoas já utilizaram que é um exemplo, é o Cebutra 2 tem outros no mercado? tem, mas eu vou falar do que? da minha experiência do que eu utilizei certo? então esse produto ele realmente ele te trata você vai tomar direitinho aí tudo que é recomendado quando você entrar na página de vendas do produto aí você vai ver as recomendações você vai ver pessoas que já emagreceram de fato e tudo mais e eu vou passar pra vocês aqui um pouco mais de detalhes sobre o produto então você vai fazer o que? você vai tomar duas cápsulas por dia antes do almoço antes do jantar claro, se você preferir eu aconselho que janta que você janta assim mas não muito tarde tá pessoal? faz um lanche uma janta ali por volta de 7, 8 máximo 8 horas da noite ok? então você vai tomar duas cápsulas por dia no mínimo 3 meses mas eu aconselho que seja mais tempo pra você prolongar esse processo de emagrecimento seu pra o seu corpo entender aquilo ali ok? outra coisa também pessoal é que o Cebutra 2 ele vai te ajudar muito nesse processo mais rápido então você deve beber muita água você deve seguir ali não coma demais também porque também só o remédio você comer demais igual uma louca não vai adiantar certo? então você tem que seguir o tratamento quando você entrar na nossa página de vendas aí na página de vendas do produto você vai observar o tanto de pessoas que o Cebutra 2 já ajudou são mais de 60 mil pessoas que eles já ajudaram a emagrecer e eu sou uma delas só mostrar pra vocês pessoal que eu já emagreci não sei se pelo vídeo dá pra ver mas eu tava bem gordinha bem acima do peso tá? e eu já emagreci bastante entendeu? eu agradeço muito esse produto por isso que eu venho aqui pra poder falar pra vocês sobre o produto que o produto realmente é muito bom mesmo certo? outra coisa eu já falei pra vocês você tem que comprar no site oficial cuidado pra vocês não comprarem o produto em outro lugar porque senão pode chegar aí um produto ruim que não seja uma boa qualidade certo? e bom eu deixei o link aí embaixo pra vocês aí nos comentários aí eu tô realmente muito satisfeita e digo pra vocês que o produto funciona sim ele chega rápido na sua casa você faz o pedido hoje ele chega muito rápido o frete é grátis tá? você tem garantia do produto então se o produto não é bom ele não te dá garantia então nesse caso o produto te dá uma garantia você pode ficar tranquilo porque você vai estar adquirindo aí um excelente produto pelo seu emagrecimento e olha, boa sorte pra todo mundo que a gente consiga aí todo mundo todo mundo consiga seus objetivos assim como eu consegui desejo a todos uma boa sorte uma boa dieta e um tratamento excelente pra todos aí